Europa, minha filha! Arquitetura, minha filha! Nem falar mais! Oh my god, o que está acontecendo? Olha isso aqui! E foi! Foi embora! Gente, entregamos o nosso bebê agora Mas a gente continua... A gente vai hoje ver o Zurich Olha o que se passa lá Agora lá o pessoal vai fazer um cheque de tudo E pronto, estamos livres! Cadeira! Viaja porque isso é muito bom E visite a Suíderlande! Recomendação total! Você está pronto para se despedir com o IndyCampers? Estou! Estou, cara! Ai, ai, ai! Olha, foi boa a viagem por causa da Suíça, mas... A gente aprendeu muita coisa! Exatamente! A próxima vez vamos ganhar isso tudo Do até cada molécula desse carro Quer ver a safadeza? A safadeza? Vem cá! Olha esse modelo! Tem uma câmera aqui atrás! Oh my god! O nosso próximo vai ser com a câmera! Nós estamos em Zurich! Central Station! Eita! Bonito! Aqui! Tem aqui figurinha de não sei o que! Vamos procurar saída! Buongiorno! Auf Wiedersehen Zurich! Já saímos! E a primeira coisa que a gente encontra É um castelo! Que pode ser não é castelo ou qualquer coisa! Mas está bonito! Agora a gente está voltando! Porque Dmitry não sabe usar... Maps! Nem falar mais... Oh! Oh! E dessa vez saímos no lado certo! Bonito! 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 Estamos aqui perdidos no jungle da Alemanha! Front side! Alemanha não! Suiza! I'm sorry! Suiza! Suiza! Europa minha filha! Arquitetura minha filha! Hoje... É Zurich! Aixamos! Arquitetura minha filha! E um ponte gótico! Uma buzina! Europa... Suiza tem que ter calma! Bom! Todo mundo está de boa! Deixa eu lá fazer um zoom rapidinho! Tudo bem? Oi! Que cidade linda! Estou adorando! Adoro Zurich! Não vamos viver aqui não, mas... Olha essa água azul como na Suiza qualquer! Hummm... Tem aquela igrejona! A gente vai falar daqui a pouco! Tem lá mais uma igrejona! Ah... Onde ela está? Ah, vou! Achei! Olá! 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 Olá, os dizem em São Paulo... Gente! Oindres서 da Zurich Está aqui! E olê a torre aqui! E... Choo lá! Tá bom Lucerna, tá bom Zurique, tá bonito, olha aqui um desenho, é como eles gostam, fazer um crex e depois pintar lá dentro, aqui tem um eagle, e tem essa rosinha fofa, sempre, maravilhoso, achar os lugares bonitos em Zurique em três horas continuando, Ask us how, bom, e aqui, há outra conversa. O que que eu faço com tantas bandeiras? Just your local jewelry store. Tem brasileiros aqui em cada metro quadrado. Main square, Здравствуйте, estou aqui. Qual o nome da praça? A gente não sabe, claro, mas vamos descobrir depois. Eu acho que é rua. Se você sabe o nome da praça, manda DM. Tá bonito, tá bonito. Cadeiras coloridas, cadeiras coloridas. Ai, baby shark, tudo, tudo, tudo. Só como chama a ambulância? Olha lá aquele prédio. Fofura. 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 Lá não sei o que. Fofura. Fofura. Qual que é coisa com seu ребенho? Здравствуйте. Homem no cavalo. É claro, sacanagem. Therei se ligar bem. Ainda não. Cade tu, perdido? Ó, привет. São pessoas aqui no Brasil. Tu achaste o nome da praça? Também não. É isso, enquanto ele tá procurando subscribe, Lisbon loves me. Por favor, come pretzel, mas não, não vai. Acabou com pretzel. Eu cheguei fora hoje, um pedaço de pretzel. Você compra, não come nada. Você não vai vermelho. Hans Waldmann. Espera aí. Olá. Ok. Agora o meu avião é o velocípedista. Vamos lá. Esse sol maravilhoso. Eu acho que estou andando na autostrada. Aqui. Damos no cavalinho. Surpresa, surpresa. Oh! Pombos. I mean, swans. With the coal. E... 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 The main cathedral. The cidade. Vamos lá. Vamos tirar um frame que presta dessa igreja. E... Uau. Aqui dá pra visitar. Sim senhora. Vamos viajar. Vamos viajar, minha filha. Ai, adoro sombra. Agora... Aixamos mais um take bonito. Vamos viajar para... E... Hoje a gente está aqui no catedral principal. Olá. Olá. No último vídeo. Vamos ver. Vamos ver. O melhor frame. Desse trem. Oh! Lá tem a miniatura dele. Vamos ver a miniatura. O primeiro. O que que é o primeiro? O primeiro. O segundo. Du, meu irmão, é o primeiro. Um abraço, tranquilo! Olhe. Basta, às vezes. Aí, você está aqui? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A gente vai entrar agora. Olha lá turzinha. É um clássico. Lá dentro não tem nada. Tem alguns... como se chama aquele vidro? Vitrais. Tem alguns vitrais bonitos, etc. Mas não tem nada. Olha, depois daquela igreja na Lucerna... Era a Lucerna? São franciscanos. Depois daquela igreja... Esse foi muito... é São Jorge, sim. E aqui voltamos na nossa vista. É Dorando isso. Parece Krasnodar. Que legal. Mais um ponto turístico. Slash Lugar Histórico. Olha, isso é interessante. A gente está dentro de um... cathedral. Cripta. Cripta? É uma cripta. Tem um nobelão. Tem um nobelão. Ok. Sabes tudo. Tudo bem. É o procurar depois. Não, não. Como você disse? Para o Munster Church. A igreja com um nobelão. Com uma cripta. Ok. Tadam. Gente, nós já achamos o Lidl mais luxuoso do universo. Olha essa vista aqui e essa paz. A gente arranjou aqui um bolinho. Oh meu Deus, tem até flagged. 50 anos na Suíça, a gente vai comer a primeira vez pãozinho suéco. Coisa fofa. Meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Pronto. Oi, rapaz. A rapaz está esperando. O que é isso? Vamos compartilhar os blocos. Onde é ela? Não tem que ficar aqui. Por que não tem que ficar aqui? 5 ou 6, você está morrendo. Não tem que ficar aqui. Mas por que? Não tem que ficar aqui. Pai, pai, pai. Olá, olá. Eu vou dar um pedaço para ele. Já vou pegar. Já vou pegar. Já vou pegar. isso aqui, você vai comer, você não tem medo, vai comer? Oh my god, o que que tá acontecendo? Olha isso aqui, oh, e foi, foi embora, ele não tava com medo, onde ele tá? Ah, não quer ficar com gente, quer ficar do lado do Mercedes, né? Ele volta, vocês sempre voltam, um passeirinho foi embora, o que se passa? Em que acho que eu sei fazer isso também, maravilha, vamos provar porque aqui tem muito barulho, onde a gente tem sempre tem ombra Nossa! Nossa! Você já? Você sabe fazer isso? A gente tem que fazer isso. Eu acho que é um bom... Nossa senhora! Eu acho que tem um sabor, não é só um chão. Eu acho que é um bom momento para terminar o nosso vlog infinito, porque a gente está falando que a gente tem que comer o pão aqui, menos nada. Viagem em Zurique. Viagem na Suíça. Suíça? Suíça. Viagem na Suécia. Suíça. Hmm. Provem aqui... Você lembra o nome do prato que a gente comeu? Não. Mas não lembro. Provem aqui o prato que a gente vai colocar o nome de Zurique. Sim. Provem aqui o prato que a gente vai colocar o nome. E... Vamos viver minha figada. E esse pão também. Já falo cinco vezes provar esse pão, então provar esse pão. Tchau, tchau. Tchau. Tcharam! Vamos lá em Visto. Eu queria terminar esse vídeo com alguma coisa boa. Mas não, vamos gravar esse cara sem vergonha. Vamos embora. Olha essa rua é perigosa. Esse vídeo nunca acaba, né? Não. É mais praia. É muito bom. Tchau. 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 Tchau.